ZUM 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 Quero ver bater, quero ver cair ZUM 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 Capoeira mata um 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 ZUM 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 É ZUM 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 Onde tem marimbo ZUM 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 Onde tem marimbo É ZUM 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 Capoeira mata um ZUM 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 Capoeira mata um ZUM 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 Capoeira mata um ZUM 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 Capoeira mata um Onde tem marimbo ZUM 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 Capoeira Mataú Sum, 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 capoeira Mataú Sum, 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 capoeira Mataú Onde tem mani roda, é sum, sum, sum Onde tem mani roda, é sum, sum, sum Onde tem mani roda, é sum, sum, sum Quero ver bater, quero ver cair Quero ver bater, quero ver cair Zum, 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 capoeira mata um Zum, 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 capoeira mata um Zum, zum, zum